Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês o tutorial dessa maquiagem aqui super poderosa com glitter, cílios delineado, uma coisa bem gringa, um batom assim bem diferente e é isso, se você quiser conferir o tutorial dessa make assim ó, bem profissional é só continuar assistindo esse vídeo hoje eu vim fazer a maquiagem que eu mais gosto de fazer na vida que é uma maquiagem bem gringona, tá? Uma maquiagem que eu gosto de fazer e que é uma maquiagem que eu sempre me sinto bem nas fotos então eu resolvi denominar esse vídeo como maquiagem para ficar gatíssima e gringa nas fotos, tá? então eu vou usar essa paletinha aqui que é da Kylie, que é da China e vou começar usando essa sombrinha aqui mais avermelhada provavelmente as pessoas iriam me xingar porque é uma make que eu realmente gosto e uso bastante e fazia um tempo que eu não trazia aqui no canal, mas eu já trouxe ela aqui em, sei lá, diversos modos diferentes Natália, lógico que faz muito tempo que não se maquia tanto e aí a gente vai se reinventando, né gente? as maquiagens vão mudando, o estilo de maquiar, o estilo de delinear e hoje em dia eu tô numa base de maquiagens mais naturais que eu uso pra trabalhar e fim de semana eu faço maquiagens que eu sei que é mais rápido e enfim, agora vamos esfumar isso aqui bem gente, eu tentei fazer maquiagem roxa hoje, rosa e as combinações de cores que eu tava usando no DHD estavam ficando horríveis e eu tentei fazer o teste antes porque eu sabia que não tava muito segura de fazer a maquiagem eu falei, vou fazer o teste, fiquei fazendo não tava dando certo eu falei, gente, tem que fazer essas maquiagens diferentes quando a gente tá inspirada e mais disposta agora com essa sombrinha aqui do lado, que é um marrom mais escuro eu vou depositar aqui, ó, só no canto exterior e vamos esfumar isso aqui agora vamos pegar essa sombrinha aqui que é um tom ainda mais escuro que aquela e vamos passar no meio das duas você esfuma assim por cima que vai dar uma saidinha mas você vai vir retocando, entendeu, gente? a ideia que eu gosto é de ir construindo a camadinha por último eu vou inserir o pretinho da paleta também no canto externo com um pincelzinho menor ó, gente, fiz um recortezinho aqui porque eu refiz tanta maquiagem que tava um pouco manchada aqui então só retocar agora agora eu vou usar um glitter da My Store Delivery que é a cor 3, é um dourado assim, bem bonito eu ia fazer a maquiagem de sempre mas acabou que deu tudo certo a maquiagem ficou um pouco diferente mas glitter, gente, é uma coisa que eu adoro que deixa a maquiagem super bonita e eu vou fazer uma misturinha aqui com o glitter fixador e vou passar aqui, ó tirar um pouquinho do excesso agora vamos delinear o olho vou usar o meu delineador da Inglot fazer um delineado bem puxado вик instead da LaM Although No, no What Not you are, you and I really are I mean right, are we wrong, or have we got too far Now, you know that I'm falling for you Oh, baby, I'm falling for you Saying I should keep my eyes on you Is it trust, is it lust, or do I have to choose? Now you know that I'm falling for you Delineado feito, agora a gente vai colocar uma colinha nos cílios Porque aí enquanto a gente vai fazendo o resto do rosto, a cola vai secando Esses cílios que eu vou usar, eu usei nos últimos três tutoriais Pra quem pergunta se eu jogo fora os cílios que eu uso, e tá aqui a resposta, eu uso muito Esse aqui principalmente porque ele é bem volumoso e aí eu não uso em outra ocasião, além de gravar maquiagem E eu vou passar esse corretivo aqui da Bruna Tavares Nessas partezinhas das minhas espinhas que estão mais evidentes de manchinhas, tá? Esse corretivo laranja da linha Bruna Tavares E vou aproveitar e passar um pouquinho aqui na olheira pra dar aquela amenizada Tô toda laranja parecendo um palompa Mas seguimos o baile A base que eu vou usar é a base de sempre, porque pra mim é o maior reboco do mundo Eu amo É a da Bruna Tavares, a minha cor é a 5 Porque eu gosto dela, gente? Porque eu acho ela muito rebocão E ela é baratinha, então eu gosto de indicar pra vocês Vou aplicar com um pincel Pra dar um aspecto ainda maior de reboco Eu gosto de cobrir a boca pra vocês verem, entenderem o nível de cobertura que é essa base Eu já tinha passado a hidratante e primer, tá? Esqueci de filmar essa parte Porque eu passei antes de fazer a sobrancelha Agora eu vou fazer aqui a parte superior Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado Eu gosto de subir aqui pra testo Depois vir com um pincel que a gente usou pro corretivo Pra mim ela é a melhor base nacional, cara Porque, tipo, as bases que eu uso Geralmente tem que ter um pouquinho mais de cobertura Que eu gosto mais de cobertura, né, gente? Então, pra mim ela é a melhor base nacional Baratinha De reboco Tanto que eu uso sempre e quando acaba eu compro Não fico sem Esse pincelzinho que eu tô usando É o A03 da Macrylan E ele deixa o aspecto na pele bem bonito Por isso que eu tô até dando essa polidinha assim, ó Agora eu vou vir com a esponjinha pra dar um acabamento Agora no corretivo eu vou usar o NC35 Que é a minha cor da Mac Com a própria esponjinha E aí vamos usar batidinhas pra deixar tudo bem bonito Agora vamos colar o cílio antes que seque ainda mais Que cilhão, gente, bafo Agora eu vou passar meu pozinho aqui abaixo Esse pozinho é o A Ele é da Louis Ancy Eu amo, 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 amo Ele fica bem clarinho aqui E bem bonito, sabe? Aí os excessos, gente, tira, aproveita e traga pro rosto Agora eu vou vir com essa paletinha da Louis Ancy também de contorno E vou fazer uma misturinha dos dois E também trago pra cá Agora vamos pro blush Vou usar esse blush aqui que eu recebi da Contenho Grama Duo Blush A cor é Matelacé Opaco e Tricô Opaco E é assim, sensacional de lindo Olha isso Deixa a pele aveludada, gente Coisa mais linda Agora vamos pro contorno do nariz Do nariz eu vou usar o Bahama Mama Que é o mais lindo de todos pro nariz Agora eu vou passar uma máscara bem na raiz dos cílios Vou passar lápis branco na linha d'água Agora vamos pra parte mais esperada Que é a iluminador Vou usar essa paletinha da My Store que eu recebi E um deles viu quebrado E é por isso que eu estou amando Gente, sério, iluminador pra mim é um caso sério Recebi esse pigmento aqui da Contenho Grama Que ele é apenas sensacional pra iluminar Sério, a cor dele é Lurex Metallic Vocês vão ver, galera Apenas apaixonada No Metallic, nessa maquiagem Aí, gente, o que eu gosto de fazer depois Eu venho com o pincelzinho que a gente usou pro blush Ou um pincel sujinho de blush Você pode até ver com o próprio blush, né Sem precisar Ficar o pincel sujo pra dar aquela retocada E não ficar tão Metallic Que aí faz uma construçãozinha No batom, acho que eu usarei o Jasmine Da Pausa Papel Feminicis Que é um tom de café com leite, assim E a boca não tá ressecada, gente É só a base, tá? Fica um tom muito diferente, né, gente? Mas vou esperar secar E já volto pra finalizar o vídeo pra vocês Bom, gente, secou o batom aqui E olha que linda que ficou o resultado dessa maquiagem Eu amei demais O glitter Os cílios são da My Store Delivery Esse glitter também é da My Store Delivery E estou encantada O batom é Pausa Papel Feminicis Jasmine E olha que make Ai, estou tão feliz Que não tá tudo certo no final Falei pra vocês no começo do vídeo Que já tá feito mais maquiagem Que tá tudo cagado Mas assim, eu amei Achei que ficou mais minha cara E bem glamurosa Tá bom, amores? Então se você gostou Por favor, clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E é isso Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho